Fala meus caros, aqui é o Henrique do canal Redplay E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aí novos códigos de resgate Também vou mostrar aí como tá a evolução da minha conta em quase dois meses de jogo E vou dar mais algumas dicas aí muito importantes pra vocês Por sinal eu vou dar uma dica aqui que eu acredito que seja a melhor dica Que eu possa dar pra todos os idols MMORPG, todos os jogos aí Estilo GAT, de heróis contra heróis Então vamos lá galera, ó, como vocês podem ver Eu tô jogando aí mais ou menos aos códigos de resgate É mais questão de deixar na descrição mesmo Tem dois novos aí pra quem acompanha meu canal e não busca fontes de outros lugares Tem dois aí que eu não divulguei ainda E eles dois juntos dão praticamente 3k de diamantes Então os códigos estão aí embaixo, todos os códigos ativos É só vocês conferirem e divulguem aí pras suas guilds também Que é muito importante Vindo aqui em diversos vocês conseguem ver que tem aí 56 dias que eu tô jogando Quase aí, é, 60 E eu tô com um grau de evolução até bacana Como vocês conseguem ver aqui ó, na parte da campanha Eu tô aí no 21, 44 O que eu julgo assim ser o meu diferencial mesmo é na parte aqui do Astrolabe Principalmente aqui no Cubo da Verdade Eu acredito que free to play Eu tô quase aí num avanço dos melhores possíveis Em questão aí de completar o cubo, né Todo mundo sabe que esse cubo aqui dá bônus extras pros seus heróis E também dá farm AFK Que é coisa que eu sou apaixonado a mais Então uma dica de praxe aí que eu dou pra vocês É focar bastante aí na evolução do cubo Sempre que vier em eventos Comprar os fragmentos pra poder evoluir o cubo E também quando tiver no mercado, comprar Eu sempre compro tudo isso Já falei várias vezes aí em vídeos Sobre compras de mercado Como vocês podem ver, eu comprei muita coisa Uma dica interessante que eu dou pra vocês galera Esses itens aqui ó Que dão a produção de recurso por algumas horas Tipo assim, 2 horas de recurso, 8 horas de recurso, etc Eles costumam valer menos a pena Do que os itens que dão realmente o valor do recurso Isso aí inicialmente Pode ser que no futuro No futuro, quando tiver mais late game Mais avançado, vale a pena comprar isso Mas no momento vale mais a pena comprar Quando o item vem numericamente Decidi redefinir aqui Decidi redefinir aqui uma vez o mercado Por sinal, se vocês tem muitos diamantes sobrando Se vocês são jogadores que investam Em investem dinheiro no jogo Compensa muito resetar aqui Umas duas, três vezes por dia Não deixa de fazer isso Se você gasta dinheiro no jogo Eu como sou fit to play Eu costumo resetar no máximo uma vez Mas enfim galera, esses itens que eu estou falando para vocês Esse aqui vai me dar 8.800 de recurso Então eu compro Esse daqui vai me dar um tempo de produção Então eu não vou comprar ele Mas todos os recursos aí que me dão o recurso inteiro Esse aqui por exemplo, 530k de experiência Eu vou comprar Se fosse aquele item que me dá a produção de experiência De tantas horas Aí eu não compraria e economizar o dinheiro Itens por ouro eu sempre compro Eu não vou comprar agora porque eu não tenho Por sinal eu estou evitando resetar muito Porque está me faltando ouro Mas de qualquer forma Se você tem esses recursos sobrando Sendo free to play Ou pessoa que investe um pouco de dinheiro Compre Porque vale muito a pena Todos esses recursos que vem por dinheiro Não tem nem o que pensar É dinheiro Compra É recurso Que tem o valor aí Do recurso cheio Não é tantos de produção por hora Vale a pena comprar também Compra tudo Eu já falei isso mais ou menos para vocês em outros vídeos Na realidade tem um vídeo só sobre isso Mas eu estou só completando Porque tem algumas coisas aqui Que eu não falei no vídeo lá Esses três fontes de recursos aqui Eu compro todos os dias É só quando acaba mesmo os pontinhos aqui Que eu começo a comprar aqui só a poeira estelar Mas só que no geral eu compro todos também Isso aqui eu acredito que eu não falei no outro vídeo O restante aqui é a mesma coisa do outro vídeo Priorizo o herói Depois aqui eu priorizo os fragmentos de cubo E depois se sobrar alguma coisa Eu penso em comprar aqui também As poeiras estelar Isso aí eu já falei em outros vídeos Vou até deixar na descrição Esse vídeo que eu mostro para vocês aí Como comprar Para vocês entenderem um pouco mais Da ideia aqui galera Uma coisa interessante aqui Que é essencial para a sua evolução E essa aqui que é aquela dica Que eu falei com vocês Que eu acredito que seja a melhor dica Que uma pessoa possa passar para outra pessoa Sobre a AIDA MMO RPG Que seria sempre avançar o máximo possível No caso que quanto mais você avança Você consegue achievements Consegue lá conquistas Que vai te dar fragmentos de cubo E consequentemente você vai conseguir Aumentar sua produção AFK Mas uma coisa muito importante Que muita gente deixa de fazer Principalmente você que é mais iniciante É tentar E tentar muito galera Várias vezes mesmo Teve fase aí que com certeza Eu passei com mais de 100 tentativas Uma coisa interessante Um recurso interessante Que tem aqui no Mythic Heroes Seria esse auto ataque Quando você ativa ele Ele joga 3 vezes para você Sem você precisar clicar 3 vezes derrotado Se você estiver vencendo Inclusive Ele vai avançando Até você ganhar E ele só para de rodar Quando ele perde 3 vezes Aí ele começa a parar Anota Auto ataques Restante 3 Então na realidade Se não me engano vai dar 4 Que é o primeiro Mais 3 Subsequentes Então é muito importante Você utilizar esse recurso Se você fizer isso 10 vezes Já são 30 ataques E com certeza Se você nunca utilizou essa dica Fazendo 30 ataques Você vai destravar Você vai acabar ganhando Uma batalha improvável Mesmo se seu time estiver ruim Mesmo se você não estiver Sabendo aí Montar corretamente o time Eu falo mais sobre bons times Em outros vídeos Por sinal Já falei também Eu vou deixar na realidade Aí na descrição São a playlist completa De dicas Que eu não sei se eu já criei Mas eu acredito que sim Mas esses dois vídeos Estão lá E eles são muito importantes São extremamente importantes Montrando o que você deve Comprar diariamente E eu fiz aqui algumas Mostrei aqui algumas coisas Que eu estou comprando A mais ainda Então tipo assim Não tenha medo De gastar diamantes Comprando recursos Comprando coisas Para upar os seus heróis Não tenha medo De fazer isso Um adendo Só que eu gostaria De falar também Uma coisa que eu tenho Feito muito Na parte do santuário De vocação Eu praticamente só gasto aqui Eu já falei isso em outros vídeos Mas eu só gasto aqui Quando os três heróis Fazem sentido para mim No caso a Cassandra Que é um novo herói É um healer sensacional Galera Nua está no meu time principal E Atena também Está no meu time principal Então estou tentando Gastar aqui principalmente E se aqueles caras ali Não tiver interessante para mim Eu começo a gastar aqui Na parte do Astrolabe Do destino Que libera no capítulo 16 Isso aqui galera É investimento A médio e longo prazo Você eventualmente Vai se frustrar Pode ser que você gaste 20, 25k de gemas aqui E não consiga nenhum Mas só que no geral Ao longo do tempo Você acabar insistindo aqui Você vai conseguir os heróis Que você precisa né E a gente tem aqui A oportunidade de ganhar Um R Com 1,5% de chance E também aqui Um SSR Com 1,5% de chance Tem algumas coisas Bem interessantes Aqui de premiação Então eu acho bem interessante Vocês focarem ali Quando a parte de Evocação por escolha Lá no santuário Não esteja interessante Para você No momento aqui Está interessante para mim Mas se não tivesse Eu estaria focando Lá no Astrolabe Agora como eu falei Para vocês Eu gostaria de mostrar Minha conta para vocês Lembrando galera Eu sou free to play Tem algum lugar Que eu acho que dá Para ver aqui Achei aqui Bônus de iniciação Como vocês podem ver Aqui Compre qualquer pack Ou então gaste 109 reais Numa única compra Você ganha esses itens Que são interessantes Mas só que eu optei Por fazer essa conta Free to play Porque eu sei que várias pessoas São free to play Então é interessante Eu sentir a dificuldade Que o free to play Tem para poder passar Isso para vocês Um exemplo que eu dou Mais uma vez Focando nisso daqui Que é importante Vocês saberem Se você for free to play Você vai fazer aquele esquema De compra de recursos Mas eventualmente Você não vai conseguir Comprar todos os recursos Vai faltar ouro Você vai resetar a loja Menos vezes do que deveria O que o interessante Era resetar duas Se você tiver recurso suficiente Até três ou quatro vezes Por dia aí Eu acredito que seja vantajoso Mas tudo isso vai depender Do seu gasto Você gasta Sei lá Cinquenta reais No caso nada Que é o meu caso Cinquenta reais Cem, duzentos Trezentos reais por mês Quinhentos reais por mês Uma pessoa que gasta Quinhentos reais por mês Eu acho que vale muito a pena Você fazer mais De dois, três resets Talvez uns quatro resets Por dia E seja o interessante Panteão também Eu vou fazer um vídeo Só sobre isso Provavelmente eu devo Lançar o vídeo Até amanhã galera Ele está separado aqui Para eu iniciar ele E é muito importante Vocês fazerem o Panteão Todos os dias Mas enfim galera Eu quero mostrar os heróis Para vocês Eu tenho aqui O Genjang Meiei O ledário GM Eu falei que eles eram gêmeos Mas na realidade não Eles são um casal de ferreiro A galera já me alertou aí Eu tenho ele bem evoluído mesmo Como vocês podem ver Eu estou quase aí conseguindo Liberar a última parte Aqui da arma dele Para ele conseguir Utilizar a ultimate dele Duas vezes Para quem não sabe Ele só pode utilizar a ultimate Uma vez durante a batalha Você precisa upar a arma dele Aí por quatrocentos Para ele passar aí A conseguir utilizar a ultimate Duas vezes Depois de duas Também ele para de utilizar Vocês que utilizam ele Deve ter percebido Que ele não utiliza a ultimate Mais que uma vez Vou parar no quatrocentos Quatrocentos e cinquenta Aí já é algo Bem para baleia mesmo Eu estou gastando esse recurso nele Porque eu julgo Que esse herói Que seja bem interessante Mas tomem cuidado Ao gastar esse recurso galera O jogo ainda está inicial Tem poucos heróis Vamos esperar aí Ter um pouco maior Uma quantidade maior De heróis Lançados Para a gente ter certeza De um tier list Então eu vou colocar o GM Aqui no quatrocentos Pode ser que eu coloque Aqui também O Lucifer Quando for a hora Eu não consigo evoluir Ele mais aqui no momento Eu preciso deixar ele Mítico Mas de qualquer forma Quando for a hora Também eu devo Deixar ele no quatrocentos Mais ou menos Mas fora isso Eu vou continuar Aguardando recursos galera Porque futuramente Esses heróis aí Podem não fazer tanto sentido Em outros jogos aí Como a FK Arena Isso aí se mostrou verdade Para quem não lembra Da Belinda e Xemira Antigamente a discussão Era qual que era melhor Belinda ou Xemira E hoje em dia São dois heróis aí Que no geral A galera costuma deixar Um pouco de lado Na evolução Mas enfim galera Essa aí é a evolução Que eu tenho no momento Estou sempre utilizando Aquela dica Que eu já falei para vocês No canal Deixar um dos heróis Como o Kerry Deixando 40 níveis na frente Que é o que o jogo Possibilita Futuramente Isso aí não é mais possível Se não me engano Quando você coloca Todos os níveis aqui No 300 Não dá para upar eles Separados nesse esquema Aqui Eu ainda não cheguei no 300 Mas eu acredito Que a partir do 300 Deve upar todo mundo Em conjunto Inclusive quando chegar Eu vou fazer vídeo Para vocês com certeza Aí eu tenho dois heróis Míticos né Esse aqui no caso É Mítico 2 Que eu tenho ele por sorte A Persephone Pelo que eu tenho conversado Com a galera É um herói interessante Mas eu não costumo Usar ela muito Notem até que O aprimorar dela Está no 1 No 0 né Praticamente Agora a Izanami Que é um excelente Carry também Eu gosto bastante dela Então tipo assim Minha força de ataque Basicamente é o GM E também a Izanami E eu coloquei ela no Mítico E foi na insistência mesmo Quando eu posso Optar por conquistá-la Eu compro né E eu tenho também Aqui o Lucifer De graça galera Dois meses de evolução Muita gente no início Do Eu comecei a postar os vídeos Falou Não vale a pena Postar em UR Eu já falei galera Que médio prazo Longo prazo Dá pra poder Você focar em UR Se você não focar Você simplesmente vai Passar aí Dois, três, quatro meses E você não vai ter o herói Que daria pra você ter Mesmo free to play Prova disso Sou eu né galera Eu já estou com ele No lendário três Falta apenas uma cópia Deixa eu clicar aqui Na parte da ascensão Só pra vocês verem Falta uma cópia Pra eu conseguir Deixar ele no Mítico E com isso aí Eu já vou conseguir Liberar mais a arma dele Porque ela está travada No momento que não dá Pra upar Porque eu preciso dele no Mítico Então ele já vai ficar Um herói Bem interessante Praticamente com o potencial Máximo Que dá pra ele ter No momento É claro Eu preciso deixar ele Acendido ali Acendido não Desculpa galera Eu preciso deixar ele Celestial Pra poder liberar O nível 300 dele É claro Que se ele estiver Fora dos cinco primeiros Aqui dá pra conseguir Isso aí também Mas de qualquer forma No Mítico Eu já libero Todas as funcionalidades De força né Quando você faz Um grau de ascensão nele Ele aumenta de força também Fica mais forte Mas só que não libera Necessariamente Um skill a mais não Então ele já no Mítico Ele praticamente Tem uns 80% Do potencial máximo Isso aí galera Com menos de dois meses De jogo né Então dá pra focar Em heróis UR também Depois que eu focar aqui No meu Lucifer E ele tiver já Pelo menos Esqueci o nome de novo No Celestial Eu vou começar a focar Aqui na Nua Que por sinal Ela já tá aí Elite 3 Foram aí três cópias Que eu consegui dela Sempre que dá pra eu Escolhê-la né Tipo assim Tem alguma possibilidade ali Que não dá pra pegar o Lucifer Mas dá pra pegar ela Eu acabo pegando ela também Eu gosto bastante Outro herói que eu gosto Bastante também É a Atena Na minha opinião Um dos melhores blockers Tem muita gente também Que gosta da Joana Dark Se não me engano É dessa facção Isso mesmo Eu ainda não testei ela Muito Fortemente Mas depois eu vou dar uma testada também Quando sobrar aí Alguns heróis Mas enfim galera Como vocês podem ver Se não me engano Eu tenho todos os heróis Aqui deixa eu ir em retratos Eu tenho todos Dependendo aqui Uns com grau de evolução maior Outros com grau de evolução menor Tanto por causa do foco Que eu dei Mas só que Essa aí é minha evolução De basicamente Um mês Estou bem satisfeito mesmo Com essa evolução Estou bem feliz Gostaria de pedir a opinião De vocês também Se você é free to play Você está um pouco mais avançado Que eu Um pouco menos Mesmo se for low cash Ou tiver gastado dinheiro também Me conta aí Quanto que você tem De como que está A sua evolução do jogo Eu vou ficar bem feliz De saber aí Que eu estou ajudando a galera A evoluir bem Mas então é isso galera Que eu tenho para passar para vocês Brevemente aí Eu trago mais uns vídeos Principalmente do Panteão Vou ficar devendo para vocês Vou trazer vídeos de tier list também Vou trazer uns vídeos aí Umas opiniões importantes Que eu tenho sobre tier list aí Eu vou trazer para você também Brevemente aí Provavelmente na semana que vem E gostaria de agradecer Todo mundo aí Pela audiência Muito obrigado Se você estiver aqui Como sempre Qualquer crítica, dúvida Ou sugestão Pode deixar embaixo Valeu aí Até a próxima E tchau E tchau